A novinha não me quer Só porque eu vim da roça A novinha não me quer Só porque eu vim da roça A novinha não me quer Só porque eu vim da roça A novinha não me quer Só porque eu vim da roça A novinha não me quer 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 Só porque eu vim da roça A novinha não me quer Só porque eu vim da roça A novinha não me quer Mas não vinha não me quer Só porque eu vim da roça Puxar,uxar,uxar,uxar,uxar,uxar,uxar Por suspiro dela que ela só Eu ia somar Eu ia somar Eu ia somar Pra nozinha não me quer, só porque eu vim da rosa Pra nozinha não me quer, só porque eu vim da rosa Eu sou maladrão